Quando a noite caiu o sol E trazer algo sonho bom E fazer tudo transcender Se cinza vai sofrer, ninguém vai sofrer Sinto a missão, a vibração Não há tempo pra viver em mal E não pense mais em desistir E o simulismo é te ver sorrir ou chorar A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do sol te levar A vibe positiva solta perdoar E se te pôr, não é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Dois amigos, eu que pôo enxergo Transformando toda noite em amor Na paz e do amor eu quero um muito mais Não tenho a vida nem eu vou correr pra trás A luz do teu sorriso na noite é demais Brasil, Jamaica, harmonia e paz Sinto a missão, a vibração Não há tempo pra viver em mal E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir ou chorar A nossa vida é feita mesmo para se aprender E aí, velho? Já tá me vendo? Fala, meu irmão! Vai dar certo, vai ser no Instagram mesmo, hein, cara? Pô, no Facebook deu teu trabalho, né, velho? É, eu tô com problemas no áudio lá no Facebook Peço desculpa pra galera que entrou lá Mas eu acho que vai ser tranquilo A gente fazer o seguinte A gente faz a transmissão aqui E compartilha o link lá no Facebook, entendeu? É, a gente deixa o link disponível lá E a galera que tiver acesso ao seu e ao meu Já migra pra cá logo, né, velho? Você tá me ouvindo bem aí, velho? Tô ouvindo, tô ouvindo o som Tá sem delay, cara O Instagram tá melhor do que as outras plataformas Porque tem muita diferença Aquele atraso Hum, parece que tá bem legal E com a internet boa também, ajuda muito Você tá escutando aqui o violão também? Tô, tá beleza aí Tá ouvindo? Tô ouvindo bem Seu tá amplificado? Não Só É porque Acho que eu tô usando o microfone do fone Ajuda muito, velho Pô, tá massa aí, velho, cara Tô no ao vivo aí Tenta 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 levar aí também Andei Só do Nath Roots Praga Tem Tem que tom aí? Eu tô em Pera aí Que eu tô em Dó sustentido menor Você vai conseguir ver o violão aí? Ô, explica aí pra galera, velho O que que tá pegando aí? Eu acho que minha mulher tá ao vivo também Moça, você tá ao vivo aí? Eu acho que a minha também Ninguém tá entendendo nada, né? Vamos lá Boa noite a todos Que se trata de um Um projeto experimental, né, velho? Exatamente Dois amigos aqui de infância Francis Miller Moreira E Danilo Ornelas A gente tá pro projeto Minha mulher fez assim, velho Um abraço a todos A minha também tá online, velho Aí A gente tá pro projeto aqui De fazer um sonho Com eu e Francis E mais alguns amigos Que tem interesse E compartilhar com a turma Já que a gente tá Nesse momento Tão difícil de pandemia Fazer algo Que nos juntasse Que nos aproximasse Um pouco mais Então a gente tá fazendo Um ensaio aqui agora De um projeto Não é verdade, Francis? Pra que amanhã A gente possa fazer Uma live mais elaborada É, na verdade assim A gente sempre tem O costume de estar junto Com a galera De estar no meio De estar fazendo som De estar jogando bola E Danilo Tanto quanto eu A gente gosta disso, né, velho? Sempre fomos assim, né, pai? E aí A gente sabe que o momento Não é pra isso Pra gente se juntar Infelizmente Então é uma ideia Que surgiu há alguns dias A gente não conseguiu Botar em prática ainda Pra quê? Pra gente se reaproximar A gente vai chamar a Samuca Vai chamar uma galera Assim Da nossa Da nossa terra E da nossa época Pra fazer também Esses momentos Nada muito elaborado Só a questão mesmo De estar junto Mesmo à distância E pra gente interagir Bater papo Contar resenha E principalmente Fazer o som Né, pai? Isso aí Uma forma que o Francis Deu essa ideia maravilhosa É a gente já tá tentando Alguma plataforma Que fizesse isso A gente tentou agora No Facebook E deu um problema No som Peço desculpas Pra quem Não conseguiu Mas a gente percebeu Que agora o Instagram Ele tá mais Compatível Tá mais estável Né, véi E assim É só um teste mesmo Né, véi Vamos brincar Isso aí Tenta pegar essa aí, pai Faz um esquema Vamos lá Preciso 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 Pega um pouco Pega um pouco Né, véi Não mereço Sem tempo Pra dizer Um pouco das ideias Novas Número de onde Eu tive Viajei Se ela Não pode É uma Minha história Que é do ótimo Do coração Foi fomei o pão do margem Feito na ilha de Matacatá Fomei a mão dele na viola Um dado que quer saber onde quer chegar Reparei a dor do meu filho Pra que cada cor pode merecer Ela parou, eu sou o que Meu bem, eu te pôo e compro Não tem mais agatar, mas tem mais agatar A vida A vida Só me sobe para a noite Eu tenho exas corpos da rua 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 E na viola, a humildade que sabe onde quer chegar Reparei a boca que eu desci, só meia que a rua pode envelhecer Ela parou, olhou, sorriu e deu um beijo E toda outra, que não me faz agarrar Mas tem minha gaiada pra me ensolar É, acabou, acabou e chegou, Danilo Aí, velho Valeu, Jusílio A gente tá ligado, valeu, Prancinha A gente tá ligado no delay E esse pequeno atraso que tá dando aí Nós vamos tentar corrigir isso aí pra amanhã, valeu? Pra gente tem que ver isso aí, velho Obrigado pelo... Nós vamos tentar ajustar sim, Jusílio Valeu pelo feedback aí, meu irmão Tamo junto Vai mandar algum aí, Pranc? Pô, o mal que a gente gosta é muito de reggae, né, velho? É Assim, a época é mais de shot, porró e tal Mas eu tenho até umas cartas na manga Mas a gente gosta mais de reggae Mas o porró, o porró tá na nossa tradição, né? Já é, velho Falando nisso, eu lembrei que o porró é bem antigo aqui Vê se consegue levar de lá, ó Se eu morasse aqui pertinho Todo dia E trazer um bar cheiro E pegar pra derramar em você Nesse seu vestido novo, moleque Alguém antes de te ver Tá com o vestido novo, moleque É assim que já lhe dá prazer Quando chega no viagem Eu me acendo a mão com o bachanga No gira do sol Eu me sinto um belo e forte E o cheiro do tambor E faz um lençol E já foi a lua cheia Já me lembrei Até logo a tema de E a liberal Porque eu morasse aqui pertinho E a dor Eu me amasse aqui perto E a dor E a dor E na palmada E a dor E a dor E a dor Estou de novo, velho, alegre, antes de me chover Estar de ser de novo, se quiser me dá prazer Quando chega no viagem, o nome é que dá logo baixo E andando no girassol, torcendo o pé no chão E a gente tem muita voz, mas não vem o sol E aí, Francis, o sol tá dando pra ouvir, bacana? Tá, beleza. Eu tava fazendo um teste aqui, realmente, pra fazer junto, tem um atrasozinho mesmo. A gente tem que dividir um e o outro, ou a gente ajeita isso pra amanhã. Mas é bom a galera que tá aí entender que a gente tá fazendo o teste mesmo, tá vendo se funciona. Agradecer o Jusílio aí, o Jusílio deu um feedback bacana aí, valeu Jusílio. Jusílio é o cara, a Arielle tá aí também, Gustavão lá de Itamarajú. Ô, pro pessoal ter clareza, Danilo, eu tô aqui em Teixeira de Freitas, em casa, e você tá em BH, né, velho? Bem lembrado, bem lembrado. Depois a gente coloca aí que a gente tá em... Eu vi que no Facebook tinha gente lá do interior dando alô, mandando lá do interior de Minas, do interior da Bahia E essa união de Minas com Bahia aí vai dar um... É massa demais, né? Um negócio bem massa mesmo, bem bacana, cara. Agora a gente vai tentar... Fazer um aqui, velho. Fazer uma forma de minimizar. Manda aí. De tirar esse atraso, né? É. Minimizar, pelo menos, né? É isso aí. Vamos pensar numa coisa diferente aqui pra gente fazer, é... Vê o que você faz comigo aí. Outro detalhe. A nossa quica bateu, o nosso amor aconteceu, se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu. Cola meu corpo com você, ser personagem do prazer, ou simplesmente ser alguém da sua vida. E fica, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu. Da Bahia, né, pai? Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu. E circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor. E circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor. Vamos correr com a lua e ela corre com você. Não custa perceber que ela pode nos guiar. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu, amor. E circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor. E circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor. E circulou, circulou. Travei, né, velho? Chegou legal o som aí, pai? Chegou, a Jussi tá dando ideia ali, ó. Se o amigo faz a levada, você consegue acompanhar aí numa boa. Jussi, mais uma vez tem razão aí. Valeu, Jussi, mais uma vez. Fran, se você começar, talvez você dê ideia. Bora pro reggae ou bora pro forró? Manda o que você quiser aí. Faz uma pros namorados aí. Ontem foi desnamorado. Você lembra dessa, velho? Me namora, os quantos sais, sei que você chora. Você tá passando em botão. Tá em sol. Tá em sol. Me namora, Os quantos sais, sei que você chora. E fica em casa só cantando as horas. Reclama o sol do tempo que demora. Abre os braços, vem e me demora. Não quero dar razão ao sentimento. Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me demora. Na verdade, isso aí, o Matthew Roots gravou, né? Mas tá massa. Você viu que já deu pra acompanhar já. Vamos tentar reggae power mais rápido. Se reggae power der certo, eu tô tirando ela de pra menor sustentível. Quando a noite cair o som Dá uma travada Quando a noite cair o som E trazer algo sumo E fazer tudo pra ser bem E tenta mais que ninguém vai sofrer Sinto a sua vibração Não aguento pra viver em bom E não pense mais em dormir Quando a noite cair o som E não entera Mas é que não tem que ninguém vai sofrer E agora Na hora de contar Se de ficar no barco Dizendo que eu me sinto no barco No barco do último E no cabelo E se de pão E essa pode chamar Se de ficar a tanta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh 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 dando umas travadas. Tem a questão da internet também, né, velho? A internet, às vezes, não está 100%. É, e Domingão, nesse horário também. Aqui. Eu estou percebendo que quando você está tocando as músicas aí, o problema está sendo aqui em casa. Aí o som, imagem, está tudo ok. Eu estou achando que a minha internet fica falhando. Eu vou tentar... Mas você está longe do roteador? Talvez se estiver mais perto, melhora. Eu estou, eu vou montar um cantinho lá perto do mudem. Estou no quarto aqui, estou no ponto mais afastado. Talvez isso esteja dando essa interferência aí. Eu acho que para você, está oscilando mais. Tá. E pelo visto, a sua aí está perfeita. O tempo, né? O Juscelio está falando aí de novo, a questão do tempo. Eu vou aproximando lá, talvez se fica melhor. O Juscelio, você é um cara do velho. Juscelio é de onde, velho? Juscelio é de Bertopes, mas... Juscelio, você está morando aonde? BH ou São Paulo? Mas é meu amigo de infância. Já deve estar jogando bola comigo lá embaixo, mas não lembro. Seria massa, tipo assim, eu fazer daqui, ser cantado aí, se a gente conseguisse o tempo certo, ia ficar top, né, velho? Exatamente. Aí, eu não sei o que eu disse, a gente está lá, a gente fica em São Paulo. Abraço para o pessoal de São Paulo aí, Juscelio. É isso aí. Aí, Brantz, vamos bolar também o horário para a turma também entrar, né? Amanhã, mais ou menos que horas? Ô, velho, qualquer hora, estou de boa. Ô, Juscelio, toca trompete, velho. O cara é outro nível. Ô, Juscelio, você aceita o convite de amanhã à noite? Amanhã à noite, você entra aí junto com a gente e faz um som, tá? O Juscelio saiu do interior bem jovem também, assim como nós e o meu Fran. Juscelio está convidado amanhã. Pode marcar o horário que a gente está junto aí. Ô, mais um. Leva uma passinha aí. Passinha? Jack Tequila, velho. Mas é mais fácil que tem. Dó e fá. Vamos embora. Né? Vamos embora. O Edson. O funk lá no morro da Mangueira Essa menina está dizendo se eu sei Noite e bamba toda aberta Vai eu na rampa do cruzeiro Essa menina está dizendo se eu sei Noite e bamba toda aberta Vai eu na rampa do cruzeiro O Jack Lino O Jack Lino E me sei O Tequila O Jack foi nascer Numa cabana E noa, noa O sol do Tahiti Na pele Na alboa Seu pai cruzou O mar Com os filhos Na canoa Pouco pra beber Na lente de leoa Jack uma menina Tão bonita que enjoa Enjoa de vestígio Em viagem de avião Alito de virgem Dois olhos de amêndoa Faca cadela Macaca gazela Linda Toda, toda linda ela Toda beleza Se reconhece nela Jack tequila Coca-Cola e água Égua minha, minha, minha Máguaroro Anilão É, velho Primeiro contato Tá ficando massa, hein? É Agora Aí a gente vai formular Um repertório Uma estratégia melhor Eu acho que o aproximando lá Vai ficar mais Mais tranquilo também A diferença de som A gente vai dar uma melhorada massa Aproveita que você tá com essa aí É isso mesmo, Jusílio Eu percebi que aqui Meu sinal aqui no quarto Tá falhando Amanhã nós vamos aproximar Um pouco lá Liguei Liguei até os dados móveis Liguei os dados móveis Gastar a internet Dá claro, né, velho É, é o que ele falou Acho que com o fone também O som dá uma melhorada Talvez A gente vai testar Deixa eu testar aqui agora Aproveitar que deu a ideia Deixa eu testar aqui na hora Jusílio é o nosso Técnico Técnico